Bom dia meus amores, hoje eu resolvi gravar um vlog pra vocês, são mais ou menos 8h15 da manhã, hoje é sexta-feira e eu tô indo lá na Gabi fazer a minha sobrancelha, vou fazer microblend, acho que é isso, né, que é a sobrancelha fio a fio. Hoje também eu tenho gravação, amanhã eu tenho que fazer uma série de coisas, também vou arrumar minha mala esse final de semana porque eu viajo na segunda pra Foz do Iguaçu, pois é, o gatinho tá miando porque vocês já sabem que ele tá dodona, então ele tá aqui ó, miando. Espero muito que vocês gostem de acompanhar o vlog, além do vlog eu vou filmar também, fazer a minha sobrancelha, vou gravar um vídeo à parte, respondendo todas as dúvidas pra vocês sobre isso, e é isso gente, acompanha aí minha vida louca e aí a gente continua se falando durante o dia, vambora comigo. Gente, cheguei aqui na Gabi, já estamos arrumando tudo, por quê? Ó, Gabi, dá um oi Gabi, ó. Oi! É, já estamos arrumando tudo porque vai ter vídeo, dá um oi mô, aqui ó, contra a regra. Vai ter vídeo lá no canal falando da minha sobrancelha, todo passo a passo, a gente vai esclarecer todas as dúvidas e eu vou mostrar pra vocês também todo passo a passo, é, fazendo ó, fio a fio, vocês podem ver como é que tá a minha sobrancelha, não repara na minha pele não, repara só na minha sobrancelha, ó, e vai ficar muito melhor. Tiago vai gravar um pouquinho pra vocês aqui no vlog, mas vai sair o vídeo completinho lá no canal, enfim, tudinho, tá? Então deixa eu fazer a minha sobrancelha e daqui a pouco a gente se fala mais. Beijo! Gente, agora eu já saí da clínica, estou indo almoçar, já fiz minha sobrancelha e chegando em casa eu mostro pra vocês o resultado final que ficou incrível. Tenho que ir pra casa porque eu tenho vídeo pra gravar e vídeo pra editar pra viajar na segunda bem tranquilo e deixar conteúdo pra vocês, né? Então chegando em casa a gente conversa mais porque eu tô no centro e ficar gravando aqui é meio complicado. Beijo! Daqui a pouco a gente se fala. Gente, acabei de chegar em casa, agora eu vou tomar um banho e vou gravar vídeo pra vocês. Daqui a pouco eu vou começar a me maquiar, enfim, né? Agora chegou a hora de trabalhar. De manhã eu gravei o vídeo da sobrancelha, em breve vai ao ar e agora eu vou trabalhar. Daqui a pouco a gente se fala mais. Tudo pronto pra gente começar a gravar por aqui. Ó, esse é meu fundo. Eu tô sentada no chão da sala. Na minha frente são as duas softboxes e a câmera. Normalmente quando eu gravo aqui na sala eu gravo sentada no chão mesmo, então agora eu vou gravar um vídeo inteiro e eu tenho três introduções pra gravar, né? Então eu vou pedir pro Thiago filmar um pouquinho pra vocês e aí daqui a pouco a gente continua se falando. Bom dia, meus amores! Gente, hoje já é sábado. Ontem simplesmente eu apaguei. Tipo, dormi mesmo. Eu tava muito cansada. E aí hoje meu dia tá super cheio. E ó, vocês podem ver minha sobrancelha. Hoje ela tá bem mais escura porque ela vai criando uma casquinha, mas daqui a pouco ela, com os tempos, com os dias cicatrizando, ela vai ficando mais clarinha. E aí hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer. Vou fazer meu cabelo, vou fazer minha unha. Enfim, gente, um monte de coisa e vou filmar tudo pra vocês. Por enquanto eu tô aqui no meu estúdiozinho, aqui dentro de casa mesmo. E olha a zona que tá isso daqui. Olha só. Tá muito bagunçado, então eu vou arrumar aqui pra poder começar a fazer minhas coisas durante o dia e aí vou levar vocês. Então vambora passar o demais esse dia comigo. Agora eu vou tomar um banho, lavar o cabelo pra poder matizar o cabelo e fazer o cabelo. Então vambora. Gente, agora eu só molhei o cabelo, já dei uma organizada aqui na penteadeira. E vou matizar o cabelo pra poder viajar. Vou matizar e aí vou também fazer uma hidratação e tal. E também vou escovar ele porque eu acho que na viagem vai ficar mais fácil. Porque lá em Foz tá marcando a temperatura bem baixa e eu não quero ficar molhando o cabelo toda hora. E ó, eu quero mostrar pra vocês que olha como ele fica detonado por causa da descoloração. Olha aqui. Por causa também da... da tinta mesmo, né? E aí eu vou desembarassar ele, vou matizar e vou fazer alguma coisa pra recuperar o cabelo. Ó, meus amores, agora eu já tô aplicando a tinta matizadora. Eu gosto de matizar o cabelo com tinta. Eu acho que a matização dura mais do que com matizador roxo. Eu coloquei aqui, ó. E eu aplico com a mão mesmo. Eu aplico de um lado de cada vez. Porque da última vez que eu matizei o cabelo, esse lado de cá já tava mais matizado do que esse. Então eu aplico um lado de cada vez do cabelo pra poder deixar menos tempo do lado que já tá mais matizado e do outro deixar mais tempo que tá mais amarelado. Eu não sou fã de cabelo branco, né? Aquela matização super branquinha eu não gosto. Eu gosto sim dele meio dourado, mas não muito amarelado. Então eu passo com a mão mesmo. Eu não tenho sensibilidade na mão com tinta. Então eu passo e aí fico olhando pra ver quando que tá bom, quando que já matizou, quando que eu acho que o tom já tá bonito e aí eu tiro. Gente, agora eu já tirei a tinta do cabelo e o cabelo está hiper ressecado. Já tomei banho e, ó, tá bem ressecado. E hoje eu vou usar esse produtinho que eu recebi da Labela Lys, que é uma reconstrução intensiva. Ele é o Salva Cabelo. O cheiro é maravilhoso. Eu já adorei a embalagem. E a proposta do produto é... Ele é anti-emborrachamento, colágeno hidrolisado, creatina e elastina hidrolisada. Então é ótimo pra gente fazer esse tipo de processo no cabelo, de descoloração, pintura, ou até mesmo se o seu cabelo tá ressecado, opaco, enfim, é esse produtinho que eu vou usar hoje. Então eu vou só dividir o cabelo aqui e vou começar a passar ele. Ele tem ação de cinco minutos, se eu não me engano. É, ele tem ação de cinco minutos e você enxágua em seguida. Então eu vou aplicar uma quantidade generosa, ó. Tem um cheirinho muito bom. E aí eu vou só aplicando no cabelo. Vou aplicar bem nas pontas, né, que foi onde eu fiz a coloração e onde eu sinto que tá bem ressecado e engraçado. Conforme você vai passando, você já sente o cabelo assim, é, mais molinho, sabe? E aí eu vou deixar de cinco minutinhos e vou enxaguar, depois vou escovar e vou ver o resultado final desse produtinho. Gente, olhem este cabelo. Olha, olha esse caimento. Olha como ele tá sedoso. Amei o resultado desse produtinho. Eu só utilizei ele, passei um protetor, enxaguei, passei um protetor térmico e escovei. E realmente ele salvou o meu cabelo. Olha isso aqui, gente. Olha essa ponta. Amei. Então tá super aprovado o Salva Cabelos da Labela Liz. E sempre que eu falo dos produtinhos da Labela Liz aqui no canal, sempre que eu indico pra vocês, eu deixo o site dele aqui no box de informações, que é o No Chuveiro, caso vocês queiram conferir também e também queiram experimentar. Tá super aprovado. O cabelo tá muito sedoso, muito mesmo. E ele tá, assim, bem, bem reconstruído mesmo. Não tá, assim, ralo, sabe? Amei. Agora, meu povo, é hora de arrumar a casa. Vou dar um jeitinho na casa pra começar a fazer minha unha. Então, vambora. Bom, agora que eu já dei um jeitinho na casa, já varri, já passei pano, já fiz tudo, é hora de fazer as unhas. Vou começar fazendo minha unha do pé. Sim, gente, eu prefiro fazer a unha em casa do que fazer em salão. Já tive diversos problemas de fazer a unha em salão. Então, hoje eu prefiro fazer ela em casa. E aqui não tem frescura, não. Vou botar meu pé de molho no balde mesmo. E vou fazer minha unha primeiro a do pé, depois eu vou fazer a da mão. E aí eu vou filmar só um pouquinho pra vocês. Gente, agora já acabei tudo que eu tinha pra fazer. Já fiz minhas unhas, já fiz meu cabelo, já fiz tudo. E aí resolvi sair pra comer um pastel. Meu amor, tá aqui, ó. E aí, gente, que hoje eu não vou fazer mais nada, eu acho. A gente vai arrumar a mala, amor? Arrumar a mala? Se eu for arrumar a mala, eu mostro mais pra vocês. Mas deixa eu comer, porque eu tô varada de fome. Gente, eu ia ficar em casa, mas aí o Thiago... Mas aí o Thiago resolveu vir pra festinha do quartel. Então, cá estamos. Cheio de luz, amor, não dá pra ver nada. Tô bonito, né? E aí eu vou filmar um pouquinho daqui pra vocês verem como é que é a festinha. É bem tranquilinha, mas tá de boa. Eu já vou comer, né? Obviamente. Bom dia, gente, gente. Hoje é domingo, véspera da viagem. Hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer, principalmente vídeo pra editar, pra deixar conteúdo pra vocês. Mas olha só como eu acordei. Toda tacada de rinite, sinusite, tô de TPM. Cara, pensa no dia, power, eu acho que vai ser hoje. Meus olhos todos vermelhos, ó. Nariz vermelho. Muito, muito, muito atacada. Mas hoje eu tenho um vídeo pra editar. Tenho três vídeos pra editar. Tenho uma introdução ainda pra gravar. E ainda tenho a minha mala pra arrumar que tá aqui, ó. E é isso, gente. Eu vou continuar filmando o dia pra vocês. Ontem eu fui só na festinha junina mesmo, rapidinho. Como era uma festinha junina de quartel, Era pros idosos e tal. Foi bem tranquilinha. E aí nós chegamos cedo. Cheguei por volta de meia-noite, mais ou menos. E aí fiquei vendo a luta, na televisão. E dormi. Então é isso. Continue aí acompanhando, que hoje o dia vai ser power também. Daqui a pouco a gente arruma a mala juntos e vamos editar vídeos. Bora! É, gente. Agora eu tô aqui editando vídeo. Quer dizer, eu vou começar a editar vídeo, né? Pra quem sempre me pergunta, eu uso o Sony Vegas pra 13. Então eu vou tentar editar dois vídeos, porque o próximo vídeo que eu vou editar, Eu ainda tenho que gravar a introdução. Então eu vou tentar editar dois. E depois tentar gravar a introdução do próximo pra vocês. Vambora! Bom, amores. Vídeos gravados. Chegou a hora de arrumar a mala, porque amanhã a gente viaja. Então eu vou filmar aqui, arrumando a mala pra vocês. Vou tentar levar menos coisa possível. Mas mulher, né, amores? Você sabe como é, né? Mulher pra arrumar a mala é um caso sério. Então eu vou deixar gravando aqui, eu arrumando a mala. Minha mala é gigante. E depois, quando eu terminar, eu filmo como que eu organizei toda a mala pra vocês, tá? Então continuem assistindo e vambora arrumar a mala comigo. Ó, minha mala é bem grande. Aqui eu botei. Aqui é um saquinho com calcinha, sutiã, essas coisas. Aqui tem a minha bota, que eu tô levando. Então do lado de cada mala ficou só isso. Aqui tem algumas blusinhas, calça. Aqui tem a necessaire que tá maquiagem e bijuteria. Tô levando uma meia, porque lá costuma ser frio. Aqui tem as coisas jeans. Então tem legging, tem calça, shortinho pra ficar no hotel. E do lado de cá tem legging e tem as blusas de frio, gente. É só isso que eu tô levando, porque eu só vou ficar três dias e os looks estão todos certos. Ah, e aqui, ó. Vou botar aqui também uma luvinha. Os looks estão todos certos, então não tem muita coisa pra botar na mala. Sobrou um espação, que eu espero que volte cheia. Gente, então foi isso. Eu vou finalizar o vlog por aqui, porque hoje já é finalzinho da tarde de domingo. Eu já embarco amanhã. Continuem assistindo, porque vamos ter vlog na semana que vem. Da viagem toda, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Me conta aqui nos comentários se vocês curtem esse tipo de vídeo. Mais pertinho de mim, mostrando o meu dia a dia, que eu gravo mais pra vocês. Tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.